Boa tarde pessoal de Formosa, tudo bem? Passando aqui para informar sobre o nosso canal aqui no Instagram. Quem quiser seguir a nossa página, é só digitar na barra de pesquisa arroba Formosa do Rio Preto 2020. Aqui você vai encontrar algumas fotos sobre Formosa do Rio Preto e algumas publicações que eu fiz aqui, alguns vídeos, algumas fotos. Fique à vontade, tá? Entre aí no nosso canal aqui no Instagram. Segue a nossa página, compartilhe, deixe seu like, faça um comentário e sejam bem-vindos em nosso portal. E também o nosso YouTube, entendeu? Tem algumas matérias, algumas notícias. E esse aqui é o portal de Formosa do Rio Preto. Quem quiser entrar, acessar, é só digitar aqui na barra de interesse município Formosa do Rio Preto, ba.ziro.com E a gente está com uma matéria nova hoje sobre vagas de emprego. É só você vir acessar, visitar o nosso site e ter acesso à notícia da semana. Só um minuto. Pronto, já entramos aqui no nosso portal. E a matéria de hoje é sobre uma vaga de emprego na área administrativa, tá? Então, vamos lá, diretamente, ao assunto. Então, pessoal, é o seguinte. Formosa do Rio Preto está com uma vaga de emprego, certo? O salário é de R$ 1.235. E o que você vai fazer lá? Realizar a conferência das notas recebidas e faturadas, controle de estoque, reportar a gerência regional. Eu vou estar deixando um link aqui na descrição, né? Para você estar acessando e estar se cadastrando na vaga de emprego, tá? Desde já, eu peço que você acesse o nosso canal, o nosso portal. E também tem uma matéria aqui sobre transporte escolar em Formosa do Rio Preto, tá? Aqui a matéria. Então, a Secretaria de Educação de Transporte de Formosa do Rio Preto, que efetuaram nesta quarta-feira, dia 22, uma formação para os motoristas de transporte escolar em conjunto com a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. A ação faz parte dos preparativos para o ano letivo de 2020, cujas aulas iniciam no dia 30 de fevereiro em mais uma iniciativa de gestão de melhoria da qualidade do transporte dos alunos. Então, pessoal, eu vou estar deixando aqui na descrição o link para você estar acompanhando a matéria, tá? Sobre, tanto como a vaga de emprego, quanto a matéria sobre o transporte escolar, tá? Então, a vaga de emprego, é uma vaga de emprego na área de auxiliar administrativo, tem todos os requisitos que vão ser necessários para você estar participando do processo seletivo, tá? Do lado direito aqui também tem outras reportagens mais recentes. Peço que você venha e participe do nosso canal, tá? Eu vou estar deixando aqui o link aqui do nosso Instagram, tá? Juntamente com o nosso canal do YouTube. Desde já, agradeço a sua atenção. Curta o vídeo, dê um like, se inscreva, faça um comentário, tá? Que você tenha uma ótima sexta-feira. Que a paz do Senhor possa estar sempre contigo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.